Eu com meus 15 anos novamente Ai, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu acho que deu pra notar uma diferença aqui no meu rosto, né? Tá faltando um pouco de barba aqui E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou responder aqui em vídeo perguntas que vocês me mandaram lá no meu Instagram Peraí, que? Você não mandou... Ah, você tá de brincadeira Você não mandou pergunta pra mim no Instagram? Caso você não me siga ainda no Instagram, me segue aí, tá na descrição Vou tentar botar aí na tela É ThiagoLeoneralTix, segue lá que é muito importante Antes também queria lembrar vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe ele agora Nele você vai receber todas as notificações do seu time favorito Da sua seleção, do campeonato que você segue Tudo no seu celular Então baixe aí, é de graça, peguem o iOS e Android Primeiro link na descrição Depois desse merchan, vou comer uma bolacha aqui, né? Eu tô enrolando pra começar o vídeo Mano, só eu gosto de bolacha com água? Comentem aí se vocês gostam de comer bolacha com água Ah, e outra coisa também Provavelmente 99% das perguntas vão ser relacionadas a Portugal Por quê, Tix? Por quê? Esse daqui é o analítico do canal Vocês podem ver aqui que 80% ou 90% da galera que me assiste é de Portugal E é por esse motivo que 99% das perguntas vão ser de Portugal Então vamos começar, vou pegar aqui o meu Instagram Lembrando que se você não me segue, segue aí que é muito importante E eu tirei print aqui das perguntas porque elas já sumiram do Stories A primeira pergunta do Nuno Rebello Ele pergunta se eu tivesse oportunidade de viver em Portugal Se eu viveria, né? Viveria Viveria Sim e não Sim e não Vou explicar pra vocês Sim porque é um país que eu tenho muita vontade de conhecer Acho que é um sonho meu conhecer Portugal Conhecer a cultura das pessoas de Portugal Então é um sonho meu Claro que eu quero ir lá um dia Mas eu não sei se eu conseguiria viver lá É uma dúvida que eu tenho Eu não sei, né? Às vezes eu conseguiria ou não Porque aqui eu tenho família Tenho minha namorada Tem tudo aqui Então eu não sei se eu, sabe, queria viver em Portugal Mas conhecer eu quero O Thiago Gabriel perguntou Achaste que não ia dar certo o João Félix no Atlético de Madrid? Manda abraço pra Portugal Abraço aí pra galera de Portugal Eu achei isso Sinceramente eu achei que ele ia dar certo Não achei que ia ser tão rápido assim Que ele ia se afirmar no time Que ele ia fazer uma bela pré-temporada Eu achei que ele ia começar um pouco sumido E depois ia aparecendo aos poucos Então assim, eu achei Mas não dessa forma tão rápido, né? Vamos ver agora Quando começar a Liga, a Liga dos Campeões Como que ele vai se comportar aí No clube do Atlético Mas eu achei sim A Luciana Aires perguntou aqui Previsões de quem ganhar a Champions League E a Liga Europa Vamos ver, vamos ver Muito difícil Nem começou ainda pra mim fazer uma previsão aqui Mas eu vou chutar dois times Se, caso ganhar Eu vou pegar esse pedacinho do vídeo E vou usar futuramente Falando que eu sou Um cara que vê o futuro, sabe? Então, né? Caso aconteça, dê certo Eu vou ser um cara do futuro Mas cara, a Champions League Eu acho que quem vai ganhar esse ano será Ou o Barcelona ou o Manchester City É a minha opinião Antes que alguém me xinga O Atlético de Madrid tá forte A Juventus do Cristiano Ronaldo é muito forte O Real Madrid, querendo ou não Tem camisa Tem muito time forte Mas calma Eu acho que vai ser um desses dois times Eu tô só chutando Nem começou ainda A Liga Europa Eu vou chutar o Arsenal Porque eu amo o Arsenal Então tomara que o Arsenal ganhe O Sandro Rodrigues falou aqui Faz vídeo do Benfica e Porto Na terceira jornada, né? Terceira rodada aí do campeonato Com certeza quando eles se enfrentarem O Porto e o Benfica Eu vou fazer um vídeo aqui no canal Não sei se será reagindo Porque, né? Tem direitos de imagem e tudo Mas eu vou trazer assim Um vídeo no canal Falando quem ganhou E falando sobre a partida Nossa Tá vindo a rota aqui, velho Tiveram umas 5 pessoas Que fizeram a mesma pergunta Então não vou falar o nome das pessoas Porque foram 5 pessoas Até mais aqui Mas a pergunta é Qual cidade Que eu mais gostava de visitar em Portugal? Caso você não viu O último vídeo aqui no canal Dá uma olhada aí É o último vídeo antes desse Vão lá E dê uma olhada no vídeo Que vocês vão saber Qual que é a cidade que eu mais gosto E que eu tenho vontade de visitar em Portugal Então assiste o último vídeo aí Quem acompanha o canal Já tá ligado no negócio O Caetano perguntou Qual o estádio Giro de Portugal? Se viesse a Portugal Irias visitá-lo? Hashtag Chávena A galera me zoa até hoje Que eu falei Chávena no vídeo É Chávena Cara, o estádio que eu falo Que eu acho mais da hora Por ser diferente Não é que ele é o estádio mais lindo Assim, da... De Portugal Mas por ele ser diferente Ser algo diferente Que eu tenho vontade de visitar Pra olhar como que é Como que foi feito É o estádio do Braga Porque como eu falei É um estádio diferente, cara Fica num lugar Uma pedreira Tipo, num lugar muito estranho Eu quero ver como que eles construíram Como que é o estádio lá dentro Tudo Então, minha vontade de conhecer Que eu acho da hora É o estádio do Braga João João Borralho Nossa, meu Deus Que trava-língua o nome do cara João João Borralho Perguntou Torços para que clube em Portugal? Cara, essa é uma pergunta Que eu já respondi Um vídeo há um ano atrás Um ano e meio atrás Mais ou menos Mas até hoje Ainda recebo muitas perguntas Desse tipo Qual time que você torce em Portugal? Então agora eu vou revelar pra vocês Finalmente cansei desse negócio Eu vou falar pra vocês Quero nem saber qual time que eu torço em Portugal Eu vou falar, mano Então se preparem Sente-se ou deite Pra você não cair assustado com a minha resposta Que eu vou falar a verdade Nenhum Eu sei que você está querendo me xingar agora Provavelmente quer me xingar muito Mas eu não vou inventar que eu torço pra algum time Só pra me agradar alguém Eu não torço pra nenhum time em Portugal Eu sei que é bem clichê Vai ter gente que não vai acreditar Vai achar que eu torço pra algum time Mas não, galera Como eu sempre falo nos vídeos Eu sou corintiano Cara, não tem como torcer pra outro time Eu posso ter uma afinidade por algum time Mas torcer, torcer eu não torço Só torço pro Corinthians Afinidade eu tenho pelo Arsenal na Europa O Arsenal é um time que eu gosto, né? Foi um bom time que eu escolhi, né? Não ganha nada Mas eu gosto do Arsenal Em Portugal, o time que eu tenho um pouquinho de afinidade É o Vitória, de Guimarães Porque eu jogava com ele no PES 2012 Era um time que eu usava bastante no PES Então assim, eu acabei criando uma afinidade pequena Mas foi o time que eu criei uma afinidade Eu não sei se futuramente eu vou ter uma afinidade Por um dos times grandes Outros times em Portugal Braga, sei lá Mas por enquanto eu não tenho, não Nenhum Eu sei que tem gente que quer que eu torço pra algum time aí Tipo o Porto, o Benfica, o Sport Eu sei que tem gente que quer que eu torço Mas não, eu não torço, galera A Dani Costa e o Vicente perguntaram Por que que eu faço tanto vídeo em Portugal? Foi mais ou menos a mesma pergunta os dois Eu já fiz outro vídeo também respondendo Tem muitas perguntas repetidas Por isso que eu falava pra galera assistir os outros vídeos que eu faço no canal Ainda mais de perguntas e respostas Porque tem muita pergunta repetida Que eu já respondi em outros vídeos Mas assim, resumidamente Eu faço por conta de vocês E porque eu gosto também No começo surgiu do acaso mesmo Eu reagia um vídeo do Rezende Uma paródia do Despacito E muita gente veio pra mim ver a do Cássio E aí quando eu reagia a do Cássio Surgiu muito português aqui no canal Muita gente, muita gente mesmo Então como eu fazia reacts de pedidos Eu comecei a fazer vídeos de Portugal Reagia a youtubers de Portugal E aí eu fui começar a conhecer mais a comunidade de Portugal Tinha a casa dos youtubers, tudo E foi aí que surgiu Mas eu já gostava de Portugal antes Eu já expliquei em outros vídeos e tudo Mas é mais ou menos por isso Bom, rapaziada Essas foram as perguntas O resto das perguntas são muito repetidas Tem umas perguntas aí que também quer me comprometer, né? Pois eu apanho em casa Então não vou responder Mas tiveram algumas perguntas bem repetidas Essas daqui foram as que eu achei legal Pra responder aqui pra vocês Lembrando, se você quer participar E quer mandar alguma dúvida Me segue no Instagram Tchagalautix Tá na descrição Segue lá que é muito importante E me mandem perguntas, galera Por favor E me mandem perguntas lá, beleza? Até o próximo vídeo Não esquece de seguir as redes sociais E tchau Tchau Tchau